O vô, aqui está a Marina e o Paulo, eles são os donos do laboratório Abijalbe, que representa aqui toda a nossa região de Américo, Santa Lúcia, Rincão, Motuca e Guatapará. Deus abençoe. Amém, vô. Você vê? Eles estão atendendo toda a região. E deixa eu bater um papo com vocês aqui, primeiramente agradecer vocês por acolher a gente aqui, acolher o vovô também, a vovó e parabenizar, né? Porque é uma história de, acho que já de... 83. 83 pra cá, quase 40 anos o ano que vem. Quarentinha. Quarentinha, e começou com o pai de vocês. Com o meu pai, Geraldo Abijalbe, começou em Américo. Em Américo. Em 1983. E a gente assumiu em 2007, né? A gente abriu, tem a matriz em Américo, a gente saiu num local pequeno, agora está um laboratório maior. E a gente está aqui em Rincão, ele já, como eu já falei, né? Já teve aqui na década... Outras vezes, né? Com o meu pai, acabou fechando e agora a gente abriu de novo. Então a gente tem a matriz em Américo e o curso de Rincão agora está funcionando desde o ano passado. Desde o ano passado está funcionando aqui em Rincão já. Que legal. Isso pra nossa cidade é um benefício muito grande, né? Porque muitas vezes a gente precisaria ir pra Araraquara, né? Ou até mesmo Américo pra fazer algum tipo de exame. E aqui vocês, vamos dizer, atendem tudo que tem em Américo, assim? Conseguem colher aqui também? A gente colhe todos os tipos de exames aqui. De sangue. E urina, assim. Fezes, né? Fezes. Quando a gente faz exame de Covid, teste de Covid. Teste de Covid aqui? Agora dá dengue também. Dengue também? Que legal. Que legal. E todo o material que é feito, colhido lá, a gente colhe aqui também, né? Então a gente faz a coleta aqui em todo o material e faz a análise na matriz em Américo. Ah, tá. Então aqui é um ponto, assim, de referência, né? Faz a coleta, leva lá pra Américo. E, por exemplo, o pessoal que é de Mutuca, Guatapará, acaba aqui também se beneficiando disso. Porque pra Mutuca tem que ir pra Araraquara. Guatapará. Guatapará teria que ir pra Ribeirão, né? Ou Araraquara. Fica mais próximo, né? O lugar mais próximo pra todos. O atendimento que colhe em outros lugares a gente colhe, porque também não tem restrição. Então todo tipo de coleta a gente faz. Então fica mais perto aqui, né? Microrregião, Rincão, Mutuca, Guatapará. Ficaria com referência aqui. Essa ideia, a ideia é essa mesmo. É dessa comodidade aqui pra região. Que legal. Parabéns mesmo. Nós estamos bem acolhidos aqui na cidade. O pessoal aqui já acolheu bem, né? É um benefício muito grande pra gente, né? Que não tem muitos recursos por ser uma cidadezinha mais simples, pequenininha. Ter um laboratório, principalmente assim, do padrão, né? De atendimento, de estrutura. É maravilhoso. A gente pensou nisso pra fazer isso, mas foi feito com muito carinho e bem pensado pra isso. Pra ter um atendimento padrão mesmo. Pra ser um lugar confortável, ágil, né? Pra pessoa... A gente sabe que colher sangue não é uma coisa legal, né? Fica longe, né? Se deslocar, às vezes fica longe, né? Deixar um lugar confortável e ágil pra o pessoal gostar mesmo. A gente fez com todo carinho aqui. Que legal. Nossa, muito bom. É um benefício pra nós rinconentes aqui, muito bom. E também não só pra nós, pra toda a região. E uma coisa legal que aconteceu recentemente, que isso eu achei o máximo mesmo. Foi a minha avó, ela tava ruim e precisou colher sangue. A gente nem registrou isso. Mas vocês foram lá na casa dela. Então vocês têm colher da do miliciliar também. Por exemplo, aqui em Rincão, se uma pessoa quer a camada, ou às vezes tá com um problema lá na... Não dá pra sair de casa. Agendando aqui... Vai até o paciente. Vai até o paciente. A gente faz o agendamento aqui com o pessoal da recepção. E a gente agenda um horário melhor pra pessoa, né? Os manhãzinhos, às vezes a pessoa quer que vai mais tarde. A gente faz o agendamento e a gente coleta na casa da pessoa. Não precisa vir até a unidade. A gente vai até a casa da pessoa. A gente faz Américo, Santa Lúcia, Rincão... A gente faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho. Nossa, muito bom. Então, pra essas pessoas que estão em situação de problema acamado, com problema grave, isso é um benefício e tanto, né? Comodidade, né? É, eu notei no caso da minha avó que tava ruim e aí a gente não sabia. A gente ligou aqui pra marcar e as meninas sugeriram. Falei, ó, a sua avó não dá pra vir hoje? Falei, tá acontecendo isso. Esses dias não vai dar. Falei, não, a gente vai aí, ué. Rapidinho, né? Você tá aí, né? Já colhe e amanhã já tá pronto o negócio. Falei, meu Deus do céu. E aí é legal que as meninas são... A nossa vida é muito acolhedora também. Acolhedora. Porque a gente sempre tem que ir na terra, mas é o acolhimento. Exatamente. Mas é sempre o melhor que o paciente que for jogar pra ele. Atendimento, informação, tudo muito rápido. E até mesmo... Pra tirar dúvidas, né? Exatamente. E na hora de pegar o exame, eu falei, ó, eu tenho que ir aí pra imprimir. Não, mandou o código pra mim, o site certinho. Peguei tudo pelo site, no celular. A comunicação da minha avó foi tão, assim, bem legal. Acho que a pandemia veio trazendo essas mudanças, né? Agilizando tudo, né? Agilizando. Essa já era uma tendência. Uma tendência. Mas a pandemia... Ela forçou nós sair um pouco da zona de conforto e vamos agilizar o trem, né? É, a gente percebeu lá. O pessoal gostava de pegar lá no laboratório e imprimir. Ou aqui. Agora o pessoal já entendeu. Ou manda por e-mail também. Exatamente. Exatamente. A mulher é que você não tem que voltar aqui só pra pegar o exame, né? Já pega pela internet, já mostra. Ou manda direto pro médico. Pro médico. Pode mandar direto pro médico, pra clínica. Fica até mais ágil. Caramba, muito bom. Isso tudo é pra facilitar a experiência, né? Dos pacientes em colher um exame de sangue, né? O quanto mais facilitar e deixar prático, né? Pra eles, é melhor, né? A experiência, né? Gente. E fora que, ó, o vovô... Fala aí. Você tem um pouco de medo aí de colher sangue ou não? Medo. Medo? Não. Não? Não? É de boa? E como é que foi aqui na hora de colher? Foi tranquilo. Foi beleza. Não doeu nada, vô? Não doeu, né? Sentiu nada. Ô, Ariadne. Parabéns, hein, Ariadne. Parabéns. Tá de parabéns. Nem precisou chorar. Nem saiu lágrima. Nem chorou, vô. Nem chorou. Não chorou. Ô, vô, nós já tá dando trabalho pro pessoal aqui. Vambora? Vambora. Tá aqui enchendo o saco o pessoal, contando a história. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, avô. Obrigada. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. Deus abençoe. Amém. O senhor também. E, ó, vocês estão de parra, vim. Obrigada. Obrigado, vô. Prazer conhecer você. Você escutou? Prazer ver. O senhor também. Fica com Deus. A gente vai se ver mais. Vamos se ver mais. Ô, vô. 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 O senhor vai se ver mais uma barriga. Por nada. Obrigada. Agora eu tenho que pegar o papelzinho. E a gente vai... Isso aqui não vai se desfigurando o outro. Ai, fofura. Muito bem, galera. Vem. Ó, vai embora. Ó, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O pessoal quer te dar um beijinho. Vem cá. Pode dar beijo ou não? Pode dar beijo ou não? Ei, gente. Obrigado, viu, equipe? Obrigado. Obrigado a todos. Ó. Estão de parabéns? Tudo de parabéns. Beleza. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Ó. Estava esquecendo o seu papelzinho ali, ó. Pra pegar o exame. Pega ali, ó. Ó, esse é o papelzinho pra pegar o exame. Dá pra pegar no site. Tchau aqui com a gente, tá bom? Beleza. Maravilha. Vai sair o resultado depois do seu... Do seu exame. Do seu... Do seu exame que você colheu sangue. Aqui vai falar o tanto de cachaça que tem aí. É. Aqui vai entregar tudo, viu? Vambora, então? Tchau, tchau. 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 Tchau.